Mala sem alça A boa do forró Eu não posso viver Sem te amar, sem sentir O teu corpo colante ao meu Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Tá chorando sem ti Se dou a minha vida Faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer quem te una Não me importa tocá-lo Se não vou pra ficar Pra sentir do meu lado E viver a te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo E um dia sonho Quero seu amor Te dou a minha vida Quero seu amor Te dou a minha vida Dessas lágrimas reais Deu coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Eu não posso viver Sem te amar, sem sentir O teu corpo coladinho ao meu Quero tocar seu amor Quero tocar seu rosto Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem ti Se dou a minha vida Faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer quem te una Não me importa Não me importa Não me importa tocá-lo Se não vou pra ficar Pra sentir do meu lado E viver a te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Se dou a minha vida Essas lágrimas reais Do coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Quero seu amor Se dou a minha vida Essas lágrimas reais Essas lágrimas reais Do coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Quero seu amor Se dou a minha vida Essas lágrimas reais Um coração que necessita Desse teu amor Desse teu poder Mala sem alça A boa do foco Não foi fácil ter você Te amo mais que tudo Não vou te perder Nunca me deixe por favor És o meu verdadeiro amor Tudo que olho Vejo você Meu pensamento Voa tão distante Para te dizer Te amo e não Posso esconder Amor Faz lindo em meu olhar Eu amo só você Amor Juro jamais te machucar Só vou te dar prazer E o meu coração Vê que é pra sempre Essa paixão Posso sentir Estar em mim Estar em mim Nunca existiu amor igual Você está em mim É paixão fatal Nunca me deixe por favor És o meu verdadeiro amor Não me sai do pensamento Parece que é todo tempo Tudo que olho Vejo você Só você Vem me ver Vem viver a paixão Que guarda e estou pra você Meu amor Amor Tá escrito em meu olhar Eu amo só você Amor Juro jamais te machucar Só vou te dar prazer Oh, meu coração Vê que é pra sempre Essa paixão Posso sentir Estar em mim Está em mim Está em mim Está em mim Amor Está escrito em meu olhar Eu amo Eu amo só você Eu amo só você Amor Juro jamais te machucar Só vou te dar prazer Oh, meu coração Vê que é pra sempre Essa paixão Posso sentir Oh, esse desejo De amar, bebê Está em mim Mala sem alça A boa do amor Iria falar desse amor As nossas loucuras Queria te dizer Queria te dizer o quanto Eu sofro quando Nós dois brigamos Amor Mas juro Tudo o que falo É da boca pra fora Aima do momento E a verdade É que eu não vivo Meu bem sem você No meu pensamento Queria falar desse amor Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Choro quando nós dois brigamos amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te perder Queria te dizer o quanto Eu sofro só de pensar em te perder Amor 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 Te quero do meu lado A todo momento Preciso agora de você Vem correr Então tirar Todo esse sofrimento Te quero do meu lado Minha amada Sem você eu não sinto nada Nada Amor Você sempre foi dona Do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero do meu lado Te quero do meu lado Te quero do meu lado Você serás minha amada Amor Amor Bala sem alça A bola do forró Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Eu sofro quando Nós dois brigamos Amor Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto Eu sofro só de pensar em te perder Amor Te quero do meu lado A todo momento Preciso agora de você Vem corre então Tirar Todo esse sofrimento Te quero tanto Minha amada Sem você eu não sinto nada Nada Amor Você sempre foi dona Do meu coração Do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás minha amada A todo instante Eu quero você do meu lado Ei, eiê, ei, 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 ei Ei, 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 ei Te quero antes do meu lado, você serás minha amada, amor. Ela me enganou, na verdade nunca me amou, hoje eu sei, vou ficar sem te amar. Mala sem alça, a boa do vovó. Me enfrenta em tudo pra fazer você feliz, chorei, sofri, me machuquei. Mas esse jogo vai virar, você vai ver, quem deve pagar. Vai aprender, mas tudo passa, hoje não quero você. Ela me enganou, na verdade nunca me amou, hoje eu sei, vou ficar sem te amar. Ela me enganou, na verdade nunca me amou, hoje eu sei, vou ficar sem te amar. Mala sem alça, a boa do vovó. Me enfrenta em tudo pra fazer você feliz, chorei, sofri, me machuquei. Ela me enganou, na verdade nunca me amou, hoje eu sei, vou ficar sem te amar. Ela me enganou, na verdade nunca me amou, hoje eu sei, vou ficar sem te amar. Mala sem alça, a boa do vovó. Me lembro bem o dia, a hora e o lugar, que eu fiquei ligado em você. Me aventurei, mas não quis me arriscar, eu só pensei no prazer. Logo depois vi que era tarde demais, pra tentar fugir de você. Eu me envolvi, não consegui disfarçar, o impossível aconteceu. Mas se o meu destino te pôs no meu caminho, ai meu Deus, quem sou eu pra evitar? Hoje eu quero ser teu homem, te dar até meu sobrenome apagar, de vez o teu passado escrever. O futuro do teu lado aceite apenas um pedido, que vem então viver comigo. Eu juro que o melhor que eu posso te dar, é pra sempre te amar. Mala sem alça, a boa do vovó. Eu que lutei pra me impedir de gostar, no primeiro beijo eu me perdi. Naquele exato momento pra cá, eu já não mandava em mim. Mas se o meu destino te pôs no meu caminho, ai meu Deus, quem sou eu pra evitar? Hoje eu quero ser teu homem, te dar até meu sobrenome apagar, de vez o teu passado escrever. O futuro do teu lado aceite apenas um pedido, e vem então viver comigo. Eu juro que o melhor que eu posso te dar, é pra sempre te amar. Hoje eu quero ser teu homem, te dar até meu sobrenome apagar, de vez o teu passado escrever. O futuro do teu lado aceite apenas um pedido, e vem então viver comigo. Eu juro que o melhor que eu posso te dar, é pra sempre te amar. Sempre te amar. Sempre te amar. Não posso aguentar. Não posso aguentar se um dia eu te perdi, você tomou de conta do meu coração. Se fico sem te ver, caio em depressão. Vou te amar, te beijar, dê pra mim. O teu corpo que tanto sonhei, vou te olhar, me abraçar, sem ter fim. Te dei a minha vida, só te amei. Te dei a minha vida, só te amei. Você é tudo que um dia sonhei. Não me deixe nessa solidão. É tarde pra tentar te esquecer. Não posso nem precisar nem te perder. Me deixe adorar no meu coração. Mala sem alça. Amor é impossível viver sem você. Não posso aguentar se um dia eu te perdi, você tomou de conta do meu coração. Se fico sem te ver, caio em depressão. Vou te amar, te beijar, dê pra mim. O seu corpo que tanto sonhei. Vou te olhar, me abraçar, sem ter fim. Te dei a minha vida, só te amei. Você é tudo que um dia sonhei. Não me deixe nessa solidão. É tarde pra tentar te esquecer. Não posso nem precisar nem te perder. Reis a dona do meu coração. Reis a dona do meu coração. Te dei a minha vida, só te amei. Você é tudo que um dia sonhei. Não me deixe nessa solidão. É tarde pra tentar te esquecer. Não posso nem precisar nem te perder. Me deixe na minha vida, só te amei. Em mim. É verdade pra tentar te esquecer. Eis a dona do meu coração. Mala sem alça, volume 4, A Boa do Forró. Tenho um segredo, que me prende a tanta dor. Mala sem alça, volume 4, A Boa do Forró. Apaixonado, sou louco pelo seu amor. Não merecia sofrer, viver nas mãos dessa dor. Apaixonado, sonhando em seus braços. Como eu queria viver contigo a fúria desse amor, coração. Mala sem alça, volume 4, A Boa do Forró. Mala sem alça, volume 4, A Boa do Forró. Mala sem alça, volume 4, A Boa do Forró. Mala sem alça, volume 4, A Boa do Forró. Mala sem alça, volume 5, A Boa do Forró. Mala sem alça, volume 5, A Boa do Forró. Mala sem alça, volume 5, A Boa do Forró. Mala sem alça, volume 5, A Boa do Forró. Mala sem alça, volume 5, A Boa do Forró. Mala sem alça, volume 5, A Boa do Forró. Nasceu pra você, apaixonado, sou louco pelo seu amor Não merecia sofrer, viver nas guerras desse amor Apaixonando, sonhando nos seus braços Como eu queria viver contigo, fúria desse amor Eres tu, meu segredo, eras tu Eres tu, meu segredo, eras tu Apaixonado, sou louco pelo seu amor Não merecia sofrer, viver nas guerras desse amor Eu te amei, amor, juro que te amei Eu te amei, amor, juro que te amei Minha vida sem você desnorteia Mala sem alça, a boa do forró Que fácil sem você nascer Com teus carinhos me apeguei Lidar do meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Contigo eu sonhei Hoje é tão real o nosso amor Foi Deus quem te trouxe pra mim Você é minha vida sim O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sim Minha vida sem você desnorteia Os meus dias sem você se bagueiam Minhas nozes sem você se cendeiam Com o teu prazer Esse amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Que fácil sem você, não sei Sem teus carinhos me apeguei Vida, o meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Com você eu sonhei Foi Deus quem te trouxe pra mim Você é minha vida sim O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Com o teu prazer O teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Mala sem alça, a boa tua voz Minha vida sem você desnorteia Os meus dias em você se vagueiam Minhas noites sem você se cendeiam Com teu prazer Nosso amor é um amor sem fim O meu amor, o meu amor, amar você E minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Nosso amor é um amor sem fim O meu amor, o meu amor, amar você E minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Minha vida sem você desnorteia Os meus dias em você se vagueiam Minhas noites sem você se cendeiam Com teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, o meu amor, amar você E minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Eu queria tento me falar Desculpa sendo sem você Nos falta forças pra tentar O que agora vem dizer Tão frio na barriga Tão frio na barriga Quando encontro sua melhor amiga Me empurra com ela Me empurra com ela algo Um sempre do seu Se me engana Se te engosta Ou é só um plano meu Tô na espera A ansiedade O que eu morro홣 Quero ser Quero ser E pra sempre ter Tô no rádio prazer Esse foi o jeito de me declarar pra você Tô no rádio prazer Que eu te amo e não consigo mais viver sem você Tô no rádio prazer Esse foi o jeito de me declarar pra você Tô no rádio prazer Que eu te amo e não consigo mais viver sem você Mala sem alça A boa do forró Eu queria tanto lhe falar Estou passando sem você Antes faltam forças pra tentar O que agora vem dizer Dá um frio na barriga Quando encontro sua melhor amiga Levava dela algo, um segredo seu Se me engana, se de um gosta Ou é só o dano meu Tô na espera, ansioso Quero ser pra sempre seu Tô no rádio prazer Esse foi o jeito de me declarar pra você Tô no rádio prazer Que eu te amo e não consigo mais viver sem você Tô no rádio prazer Esse foi o jeito de me declarar pra você Tô no rádio prazer Que eu te amo e não consigo mais viver sem você Tô no rádio prazer Esse foi o jeito de me declarar pra você Tô no rádio prazer Que eu te amo e não consigo mais viver sem você Você foi o jeito que eu me declarar pra você Eu te amo e não consigo mais viver sem você A boa do forró Mas assim eu sou Vou sofrer com essa dor Vem me falar Vem me amar Eu estou sofrendo demais Vou sofrer com essa dor Vem me falar Vem me amar Eu estou sofrendo demais Esse amor é tão verdadeiro É quem dá vida ao meu coração Com certeza foi o primeiro Que me fez ver no tempo Foi assim que eu me apaixonei Por esse amor Juro que nem pensei Ai, como vai viver Sem teu amor Sofrer com essa dor Sofrer com essa dor Sofrer com essa dor Mas não consegui Amor Amor E não consegui Amor Amor Esse amor Esse amor Esse amor é tão verdadeiro É quem dá vida ao meu coração Com certeza foi o primeiro Que me fez E me fez ver E me fez ver E me fez ver o que é paixão E me fez ver Sofrer com essa dor Sofrer com essa dor Já tentei Já tentei Já tentei Eu já tentei Te esquecer Mas não consegui É muito fácil É muito fácil pra você dizer Tô fora Tô embora E nem ao menos Vem me dar uma explicação Por quê? Eu quero ver Eu quero ver Se cara a cara Você fala agora Que já não me quer Do seu lado Que é pra eu Te esquecer Mas não é tão simples Para mim Você vai ter Que escolher Vai embora Mesmo o coração Você vai ter Que devolver Vai Mas deixe o meu coração A minha paixão Todo amor Que eu te dei Vai Mas deixe o meu coração E se assolita E leve com você Pra saber o que eu gostei É muito fácil Pra você dizer Tô fora Vou embora E nem ao menos Vem me dar uma explicação Por quê? Eu quero ver Se cara a cara Você fala Agora Que já não me quer Do seu lado Que é pra eu Te esquecer Mas não é tão simples Para mim Você vai ter Que escolher Vai embora Mas meu coração Você vai ter Que devolver Vai Mas deixe o meu coração A minha paixão A minha paixão Todo amor Que eu te dei Vai Vai Mas deixe o meu coração E se assolita Leve com você Pra saber o que eu passei Bala sem alça Mas deixe o meu coração Mas deixe o meu coração E se assolita E se assolita Leve com você Você precisa entender Pois saber o que eu passei Com você E se assolita 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 E a mente em você chegou pra mim e falou Que não dava mais que tinha em mente outro rapaz Então eu desesperado bem ali chorei E jurei jamais amar alguém outra vez Agora você voltou Me pedindo pra ficar Só meu bem que acabou Volte pro seu lugar Que aqui não dá mais pra ficar Procure o seu lugar O sinal fechou pode parar Não quero mais te amar Que aqui não dá mais pra ficar Procure o seu lugar O sinal fechou pode parar Que em meu coração É fim da linha pra você Pode parar Mala sem alça A boa do forró E a mente em você chegou pra mim e falou Que não dava mais que tinha em mente outro rapaz Então eu desesperado bem ali chorei E jurei jamais amar alguém outra vez Agora você voltou Me pedindo pra ficar Só meu bem que acabou Só meu bem que acabou Só meu bem que acabou Meu coração É fim da linha pra você Que aqui não dá mais pra ficar Procure o seu lugar O sinal fechou pode parar Não quero mais te amar Não quero mais te amar Que aqui não dá mais pra ficar Procure o seu lugar O sinal fechou pode parar Que meu coração É fim da linha pra você Pode parar Procure o seu lugar Mala sem alça Mala sem alça A boa do forró Pra que Saí dizendo por aí Que acabou E que não me quer mais E comentando com as amigas Que já foi E que não volto atrás Só sei que ainda me ama Pra que Pra que Pra que Ficar diante do espelho Ensaiando frases pra dizer Se quando fica em minha frente Cara a cara começa a tremer Sinal que ainda me ama Pra que Sem todos os seus caminhos Eu vou sempre estar Você não vai ter chance De nem me expressar Eu tô no seu dinheiro E sou a sua história Pra que Ficar se enganando Nessa ilusão Eu vou na sua mente E no seu coração Não deixo nossa boca E encontrar Mão Pra que Ficar dizendo por aí Que não me ama Se as voces entregam Se acabam na cama E o teu coração Te guia em minha direção Pra que Pra que Pra que Pra que Pra que Pra que Ficar diante do espelho Ensaiando frases pra dizer Se quando fica em minha frente Cara a cara começa a tremer Sinal que ainda me ama Pra que Sem todos os seus caminhos Eu vou sempre estar Você não vai ter chance De nem me expressar Eu tô no seu dinheiro E sou a sua história Pra que Ficar se enganando Nessa ilusão Eu vou na sua mente E no seu coração Deixo nossa boca E encontrar Mão Pra que Ficar dizendo por aí Que não me ama Se as voces entregam Se acabam na cama E o teu coração Te guia em minha direção Pra que Pra que Pra que Mala sem alça A boa do favor Sem todos os seus caminhos Eu vou sempre estar Você não vai ter chance De nem me expressar Eu tô no seu dinheiro E sou a sua história Pra que Ficar se enganando Nessa ilusão Eu vou na sua mente E no seu coração Eu deixo nossa boca E encontrar Mão Pra que Ficar dizendo por aí Que não me ama Se as voces entregam Se acabam na cama E o teu coração Te guia em minha direção Pra que Pra que Pra que Pra que Mala sem alça A boa do forró A noite Perco o sono Só pensando em você Vejo que já não consigo Ficar longe sem te ver É o sono mais bonito Quero você, meu amor Não me deixe aqui sozinho Volte logo, por favor Você é tudo o que eu preciso Minha fonte de prazer Já não consigo esconder Que te amo E você não responde Meu bem, o que fazer Estou sozinho Não suporto Fica longe desse amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Volte logo, por favor Vem me tirar desse amor É tão grande esse amor Vem me dar um beijo Me dá outra chance De ficar pra sempre com você És o meu amor Minha vida Minha paz Sei que te magoei Mas te peço perdão Mas me tira dessa solidão Tira dessa solidão Você é o que eu preciso Minha fonte de amor É o sonho mais bonito Quero você, meu amor Não me deixe aqui sozinho Volte logo, por favor Você é tudo o que eu preciso Minha fonte de prazer Já não consigo esconder Que te amo E você não responde O que devo fazer Estou sozinho Não suporto Fica longe desse amor Eu te amo Eu te amo Te adoro Volte logo, por favor Vem me tirar essa dor É tão grande esse amor Vem me dar um beijo Me dá outra chance De ficar pra sempre com você És o meu amor Minha vida Minha paz Sei que te magoei Mas te peço perdão Mas me tira dessa solidão Tira dessa solidão Você é o que eu preciso Minha fonte de amor 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 Mala sem alça A boa do horror Seu delegado estou ligando pra dizer Estou precisando de você Estou precisando de você Há quanto tempo fui roubado e abandonado Farei um retrato falado Essa mulher que me assaltou Usando suas falsas armas de amor Levou minha paz E só deixou solidão O meu coração Seu delegado com a solução Ela quem devia estar na prisão Pelo contrário Quem está só eu Preço em suas mãos Tenho uma busca na cidade Botei anúncios nos jornais Mas foi vão minha procura Sem ela eu sofro demais Dê uma busca na cidade E faça tudo o que puder Daí o reino do falado Encontre logo essa mulher Essa mulher que me assaltou Usando suas falsas armas de amor Levou minha paz E só deixou solidão No meu coração São delegado com a solução Ela quem devia estar na prisão Pelo contrário Quem está só eu Preço em suas mãos Dei uma busca na cidade Dei uma busca na cidade E faça tudo o que puder Daí o reino do falado Encontre logo essa mulher Encontre logo essa mulher Caminho também Caminho também Tu pra você Pode ir embora Desaparecer Da minha vida Te amo Mas não posso De novo em vendim Nossa história de amor Acabando em ok Nossa despedida Mas o meu coração Se ama por você Quero ter seu perdão Se te magoar É tão fácil pra você dizer Te amo O difícil é saber fazer Tudo o que eu fiz 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 Chega dessa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Chega dessa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Mas o meu coração Se ama por você Quero ter seu perdão Se te magoar É tão fácil É tão fácil pra você dizer Te amo O difícil é saber fazer Tudo o que eu fiz Por você Tudo o que eu fiz Por você Tudo o que eu fiz Por você Tudo o que eu fiz Chega dessa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar E eu não quero mais chorar Chega dessa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Chega dessa brincadeira Você não soube me amar Pra você tudo é besteira E eu não quero mais chorar Chega dessa brincadeira Chega dessa brincadeira Chega dessa brincadeira Como me patroa Estou online Pode entrar Dentro do meu coração Online preciso de você Comigo Te adicionei O MSL do meu peito Agora estou livre de amar Sentimento até quando Perdi do seu beijo Estava online Para o amor Já solei demais Fui enganado Perigo é brincar Pra me ver Veja como estou triste Meus olhos De lágrimas Oh, oh, oh Meio e meio Desespero Arroba a solidão Vem me dar carinho Louca paixão Estou online Pode entrar Dentro do meu coração Online preciso de você Comigo Estou online Pode entrar Dentro do meu coração Online preciso de você Comigo Comigo Mala sem alça A boa do forró Liga um epitão Pra me ver Veja como estou triste Meus olhos De lágrimas De lágrimas Oh, oh, oh Mil e meio Desespero Arroba a solidão Vem me dar carinho Louca paixão Estou online Estou online Estou online Pode entrar Dentro do meu coração Online preciso de você Comigo Estou online Pode entrar Dentro do meu coração Online preciso de você Comigo Estou online Pode entrar Dentro do meu coração Online preciso de você Comigo Estou online Pode entrar Dentro do meu coração Online preciso de você Comigo Mala sem alça Mala sem alça Todo meu coração Parece brincadeira Tudo que você me fez Este amor não foi verdade Como passou de uma ilusão Se fosse verdadeiro Como o que eu te dei Tudo era diferente Não existia solidão Mas mesmo você Tanto isso Eu quero te amar Te amar Eu não posso mais Viver sem você O amor é isso É desejo de amar Se alguém vai ficar saudade Solidão a machucar O amor é isso Mexe com o seu coração É doença que não chora É desejo, é paixão Fala sem alça Todo meu coração Parece brincadeira Tudo que você me fez Tudo que você me fez Esse amor não foi verdade Não passou de uma ilusão Se fosse verdadeiro Como o que eu te dei Tudo era diferente Não existia solidão Mas mesmo você Tanto isso Eu quero te amar Te amar Eu não posso mais Viver sem você O amor é isso É desejo de amar Se alguém vai ficar saudade Solidão a machucar O amor é isso Mexe com o seu coração É doença que não chora É desejo, é paixão É desejo, é paixão O amor é isso É desejo de amar Se alguém vai ficar saudade Solidão a machucar O amor é isso Mexe com o seu coração É doença que não chora É desejo, é paixão É desejo, é despedida É desejo, é despedida É desejo, é despedida É desejo, é despedida Olhe nos meus olhos, não estou mentindo Eu não te traí com outro alguém Não posso permitir que o nosso amor termine assim Nem te acreditar em mim Eu nunca tenho motivos pra você agir assim Estou tentando te afastar de mim É melhor tomar cuidado, pois quando você perceber Pode ser tarde pra você E você vai se arrepender por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender que amei você e mais ninguém Quando você cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer, eu não quero mais você E você vai se arrepender por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender que amei você e mais ninguém Quando você cair em si Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer, eu não quero mais você Eu nunca tenho motivos pra você agir assim Estão tentando te afastar de mim É melhor tomar cuidado, pois quando você perceber Pode ser tarde pra você vai se arrepender por ter acreditado em outro alguém E você vai se arrepender por ter acreditado em outro alguém Só aí vai entender que amei você e mais ninguém Quando você cair em si Quando você cair em si Eu sei que vai se arrepender por ter acreditado em outro alguém Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer, eu não quero mais você Pode me esquecer, eu não quero mais você Eu já chorei, eu já sofri lembrando do nosso amor Na história linda Na história linda, o tempo não apagou Foi crescendo, crescendo e eu sempre pensando em ti Mas como todo jogo tem um perdedor Dessa vez eu me dei mal, você foi quem ganhou Foi a última cartada desse jogo de amor Ah, como eu queria acreditar Que um dia a gente vai se encontrar E você vai dizer que ainda me ama Se é um sonho ou ilusão Eu sei que não dá mais Nosso amor chegou ao fim, eu não volto atrás Você me machucou demais, feriu meu coração Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você A tua vida não faz mais parte da minha Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você Ah, como eu queria acreditar Que um dia a gente vai se encontrar E você vai dizer que ainda me ama Se é um sonho ou ilusão Eu sei que não dá mais Nosso amor chegou ao fim, eu não volto atrás Você me machucou demais Canta comigo Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você A tua vida não faz mais parte da minha Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você A tua vida não faz mais parte da minha Violão solo, Cleber Emala Emala sem alçapô A cruz do apaixonado